Fala vocês, planos aqui fazendo um vídeo muito especial, hoje estamos comemorando dia 20 de abril de 2015, há dois anos atrás aconteceu o grande expurgo do grupo do UOL Jogos, quando o grupo do UOL Jogos transformou-se oficialmente no grupo UOL Camponas, vamos conhecer essa história hoje. Pois é galera, faz exatamente dois anos que aconteceu esse grande fato aí na história da comunidade gamer brasileira, quando o grupo do UOL Jogos, eu nunca entendi direito essa história, porque o grupo do UOL Jogos dizia que era um grupo feito por fãs e não tinha ligação oficial com o portal Universo Online, houve aí uma ordem de cima, petui a expulsão e nos bloquearam, e eu tenho a prova até hoje. Mas antes de explicar isso, eu vou explicar um pouquinho, né, vamos voltar, né, o grupo do UOL Jogos, pra quem não conhece o grupo do Facebook, um dos maiores grupos de, pelo número de membros, né, tem 27 mil membros, 27 mil e pouquinhos, ele dizia que não era oficial, era um grupo feito por fãs, sempre rolava uma tretinha básica, né, um console wars, um flame wars lá, mas sempre, principalmente da minha parte e dos meus colegas Master Race, com algumas exceções, né, Romário, Roberto Paz, um forte abraço, né, A galera era muito educada, né, sempre fazia o flame war, mas naquele nível, né, mas sabe como é que é, né, não é quinta série, é coisa mais, nível mais superior aí de trolling game. Era um grupo super divertido de participar, tinha muito debate, era bem animado, tinha muita coisa, né, eu fiz muitos amigos lá, amigos que eu tenho até hoje, graças ao grupo, tenho só agradecendo. Vou lembrar um pouquinho da história, né, esse grupo, quando o Orkut, houve essa migração da galera, todo mundo saiu do Orkut, veio pro Facebook, né, um dos primeiros grupos, né, foi o pessoal que era do fórum do All Jogs, começou a postar lá, o pessoal que era game vício, grandes figuras apareceram lá, o Michel Sheen, né, quem não conhece, né, hoje em dia, o pica-pau autista, como eu carinhosamente chamo, o Rony Mendes, grande figuraça, existia aí, né, essas figuras, essas lendas, né, Mito da Live, Juliano Domingos, todos esses caras começaram a sua carreira, né, de bilíngue, né, como diz o Vinícius lá no All Jogs. Depois de um tempo, né, começou a ficar aparente que, infelizmente, os camponas, como a gente sabe, os camponas rangers não têm capacidade de debater, né, a própria pirâmide do debate, a consolista versus Master Race, ela mostra, isso é comprovado cientificamente, que a maior parte dos camponas não tem capacidade de debater de forma a conseguir, né, ter argumentos, porque a gente sabe que, objetivamente, o PC é a plataforma superior, isso é básico, não é normal. Mas eles ainda tentam. E eu lembro claramente que, nesse mesmo ano, né, em 2015, no dia 1º de abril, a galera, que era a galera, a panelinha Master Race do grupo, decidiu fazer, pregar uma peça, né, na galera do grupo do All Jogs. Fomos lá e mudamos, né, fizemos assim, como se fosse um mundo bizarro, né, quem assistiu Superman, o bizarro hoje, é o contrário, tudo ao contrário, né, então a galera que era mais Master Race mudou totalmente da água para o vinho. O Vinícius nunca vai esquecer o texto, né, que ele fez 10 motivos para você vender seu PC e eu comecei a comprar no console, ele colocou lá no grupo, eu troquei minha foto de perfil pelo símbolo do Playstation, comecei a postar coisas da Sony, né, virei soninho. E foi uma revolução, eu recebi um monte de mensagens, os caras putos da vida, a gente deixou os caras pistola, fizemos aquela caricatura do Campona Ranger mais, assim, gritante, e muita gente, eu até fiz amigos, a galera agradeceu, né, teve uma galera depois que passou, a gente falou, galera, era primeiro de abril, é zoeira, ahaha, aí os caras, não, puto, você me pegou, cara, os caras mandaram mensagem, foi muito legal, só que eu acho que alguém da moderação administrador do grupo do All Jogos ficou mordidinho, foi baitado, ficou fisgado. E aí reclamou, né, também a galera que faz clickbait lá, para quem não sabe, clickbait são aquelas matérias, você não acredita o que aconteceu no Zelda, né, só que as matérias que não tem um lead correto, né, tipo um resumo, ela quer te forçar a clicar, abrir para você ver a matéria e você ver os anúncios também, lógico, né. E o All Jogos tem essa parceria aí desses clickbaiters, né, e esse, acho que essa galera foi lá e falou assim, ah, não dá com essa galera do PC aí, eles ficam chamando atenção, roubando a atenção da galera, ninguém clica nas nossas matérias, tem que resolver isso. E aí chegou, né, a ordem de cima, não sei, não posso afirmar se foi oficialmente do UOL, né, do Universo Online, não sei, ninguém nunca me contou nada como que foi, né, então, mas eu suponho que chegou uma ordem lá e um tal de administrador, é... como era? Era o Anatoly. O Anatoly, não sei o sobrenome, nunca vi, né, não sei quem é, nos baniu do grupo, eu e mais uma galera, por sermos 4K Master Race, né, e isso foi interessantíssimo, porque lá no grupo ele tinha um link lá que você via, abriu uma planilha, né, e mostrava lá qual o motivo, fulano de tal, banido, por quê? Postou propaganda sem autorização, fulano de tal, banido, por quê? Postou gore, fulano de tal, postou pedofilia, fulano de tal. Aí chegava na gente, era motivo, 4K Master Race, ou seja, eu sou oficialmente, né, carimbado, eu destravei o Ativement, banido, né, por ser 4K Master Race, então eu sou 4K Master Race oficial, by all jogos. Bom, aí, a gente ficou muito triste, lógico, né, perdemos o aquário, eu fiquei sem poder ter meu aquário, né, foi uma... foi épico, porém, a gente acabou sendo banido, ficamos perambulando aí por outros grupos, lógico, mantendo o nosso Olímpico PC Master Race, né, aliás, quem quiser, procura aí PC Master Race Brasil, somos um grupo aí de entusiastas do PC, né, pra jogos de PC. Presta atenção, tá, galera, não é entusiasta de hardware, não é Ronaldo Bossoli ou essas coisas, ou Vaster, essas coisas. Apesar de ter uma galera lá que curte isso, a gente gosta de jogar no PC, não é ficar punhetando sobre potência de placa de vídeo e overclock, essas coisas. E a gente ficou perambulando por aí, procurando, né, um novo grupo, um novo lar, e até acabei encontrando, por exemplo, Batgamer Poser, muito interessante, só que recentemente também começou a questão, ah, não pode, console, world e tal. E eu encontrei o Opinião de Gamer para Gamer, que não é do Wallace Pop, tá, era um outro grupo aí, até acabei encontrando a Lenda Viva, Marcial, ah, acabei caindo na Mad Games, né, e quando eu cheguei na Mad Games, a primeira coisa que eu falei, meu Deus, como esses caras, é só cheat postagem, é só cheat post, que grupo escroto, né, mas aos poucos, acho que o câncer vai corroendo, vai entrando, vai corroendo as suas vezes, você vai se transformando, né, ele vai mudando a sua ideia, e aos poucos você vai gostando do grupo, e hoje eu considero o melhor grupo de games brasileiro, sem sombra de dúvida, quiçá do mundo, não tem um grupo tão bom quanto o Mad Games, e hoje estamos na Mad Games 2.0, quem é New Mad não sabe porquê, quem é Old Mad até sabe, mas o grupo está cada vez melhor, e também eu estou aproveitando esse vídeo para parabenizar, não é porque eu sou membro da equipe de administração, sou moderador lá na Mad Games, não é por isso, é porque o grupo realmente, eu amo esse grupo e vou defendê-lo para sempre, estamos com 7 mil membros, 7 mil camponas PCistas, né, retro gamers, todo mundo tretando, é um grupo anárquico, é um grupo que ele quer que você faça a Flame Order, ele quer que você faça a Console Order, ele gosta disso, e o mais legal é que, apesar da galera ser de campos, serem istas diferentes, ou fazerem o papel de istas diferentes, lá dentro a galera se defende, se protege, inclusive sofremos ataque recente dos mitos, mito Bacon e mito Doritos, os PSN só usou, tentaram atacar a Mad Games, falar mal da Mad Games, tudo porque uma menina tentou entrar lá, uma soninha, foi querer zoar o grupo, a galera se juntou, escorraçou ela de lá, ela foi chorar para os mitos, mitos que são, se autoproclamam os vigilantes da internet, eles fazem os exposits e tal, foram lá fazer o exposits da Mad Games, tomaram uma invertida, chamei para o X1, fugiram, botaram o rabinho embaixo das pernas, correram, falaram que só debate o Tiff, que a gente, eles não debatem, não vão debater e tal, fugiram, deixaram de lado, correram, recentemente também, o grupinho do Mario Vai com as outras fãs, daquele youtuber Valdito Parasita, tentaram também fazer uma guerrinha com a gente, fugiram também, não dá, contra a Mad, a Mad ninguém segura, e recentemente, para terminar a história, eu acabei voltando, para o grupo do All Jogos, fui lá, um amigo meu, Michel Brito, me chamou, valeu Michel, não sei quem será, LL que me botou lá dentro, e acabei vendo lá, como é que está, e galera, muito triste ver o estado que está hoje, o grupo do All Jogos, é só clickbait, é só parceiro, mas a galera nem clica, nem quer saber, porque são matérias refeitas, repost de Twitter, isso é uma coisa que está acontecendo, não é só aqui, não é só no Brasil, é no mundo inteiro, é uma coisa que está acontecendo, nos meios de comunicação, eles não estão mais, querendo gastar, pegando jornalista mesmo, pagar um salário decente, para o cara fazer a matéria, e ir atrás, pesquisar, se eles podem pôr um estagiário, que traduz, sabe um pouquinho de inglês, pega uma matéria do Nelgaf, traduz, pega uma matéria do Reddit, traduz, pega, entra no Forchan, no V do Forchan, pega uma matéria, tal, traduz, coloca lá, sai muito mais barato, para eles, e o clickbait faz, com que tenha bastante, porque o que move isso é o dinheiro, isso não vai mudar, então, já aconteceu com o Terra, teve aquela enxugada, tiraram, mandaram um monte de gente embora, o portal também aconteceu a mesma coisa, os parceiros estão lá, tentando fazer, tem gente que atira para tudo, quanto é lado, faz série, faz, queima a homenete, faz série, faz filme, faz jogos, faz toda a cultura nerd, cultura geek, tal, mas assim, o grupo em si, virou só, um cemitério de clickbait, horroroso assim, as postagens tem 2, 3 curtidas, comentários, 3, 4 comentários, 27 mil pessoas, é mortíssimo o grupo, fiquei triste mesmo, de ver o que era o grupo, e o que é hoje, é um recado, para a gente ver, quando rola, eu sempre falo isso, quando rola, vocês não vão silenciar, quando as pessoas, cortam, bloqueiam, muita gente gosta, de bloquear, no Facebook, não quero ouvir, o que esse babaca, tem a dizer, vou bloquear ele, você cortando, o canal de comunicação, você mata o debate, você mata, cara, qual a graça, absurdo, então, um minuto de silêncio, pelo grupo Dual Jogos, descanse em paz, grupo Dual Jogos, você morreu, se transformou, no grupo Dual Camponas, infelizmente, está aí, até hoje, o grupo Dual Camponas, se você quiser, encontrar um grupo bom, de games, que tenha bastante debate, seja bem divertido, tem uma galera, muito legal, eu recomendo, o Mad Games 2.0, você encontra aí, no Facebook, é um grupo muito show, e, basicamente é isso galera, espero que vocês tenham curtido o vídeo, se você curtiu, joinha, me ajuda bastante, se você não curtiu, se você ficou com raiva de mim, não tem problema, dá o dislike, xinga muito lá, pega raiva de mim, faz hate, eu adoro haters, haters são muito legais, e se você, não é inscrito, inscreva-se no canal, tem um sininho lá, marca o sininho, que aí, quem sabe o YouTube, sente pena de mim, manda o aviso para você, quando sai o vídeo novo, e, basicamente é isso galera, não tem muito mais o que falar, é um dia histórico, é um vídeo para, para comemorar, tanto, a morte do WoW Jogos, o nascimento do WoW Campinas, não sei se deveria comemorar isso, mas, com certeza, comemorar 7 mil membros, na Mad Games 2.0, melhor grupo de games do Brasil, beleza? Beijo do pano, até o próximo vídeo, valeu galera!